A maneira como a ciência progride é mais bagunçada do que poderíamos imaginar em um primeiro momento. No comecinho do século passado, nasceu em Viena Karl Popper. Nos anos 1920, ele começou a estudar filosofia, em particular epistemologia, o estudo do conhecimento. O ambiente intelectual de Viena nessa época era efervescente. Dentro da epistemologia, muitos debates interessantes estavam acontecendo lá. Inspirados pelos trabalhos de um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, um grupo de intelectuais formou o Círculo de Viena. Esses intelectuais estavam interessados em definir o critério de demarcação para a ciência. Em outras palavras, eles queriam saber o que distinguia um enunciado científico de um não científico. Eles tomaram como ponto de partida o empirismo, uma escola filosófica que reconhecia como válido apenas o conhecimento baseado na experiência. Para esses empiristas lógicos, como os membros do Círculo de Viena ficaram conhecidos, um enunciado científico é formulado após uma série de observações que resultam em generalizações. Por exemplo, imagine que estejamos observando um lago. Não temos nenhuma ideia pré-concebida sobre o que observar nesse lago. Mas, eventualmente, notamos ali vários cisnes e percebemos que todos eles são brancos. Com base nisso, formulamos o enunciado de que todos os cisnes são brancos. Esse enunciado é uma generalização, pode ser confirmado empiricamente e, portanto, é científico. De acordo com os empiristas, cada novo cisne branco que observamos é uma confirmação para a teoria de que todos os cisnes são brancos. Cada cisne branco observado nos deixa mais próximos da verdade. Pois bem, era nesse tipo de raciocínio, chamado de indução, que os empiristas lógicos acreditavam. Em um raciocínio indutivo, primeiro observamos e depois formulamos teorias. Os empiristas lógicos se tornaram bastante influentes na primeira metade do século XX. Morando em Viena, Poppa tomou contato com essas ideias e conheceu pessoalmente muitos desses filósofos. Porém, ele nunca chegou a fazer parte do Círculo de Viena. Ao contrário, à medida que estudava e desenvolvia suas ideias, Poppa foi se distanciando cada vez mais do grupo. Em 1948, ele deu uma palestra cujo título era O Balde e o Holofote – Duas Teorias do Conhecimento. Nessa palestra, ele apresenta as ideias dos empiristas, faz críticas a elas e mostra a sua visão do que é a ciência e de como ela progride. Veja, para os empiristas lógicos, nossa mente é uma tábula rasa, é um livro em branco. Não temos nenhum conhecimento prévio. Vamos observando o mundo, realizando experimentos, confirmando algumas teorias e, assim, nos aproximando pouco a pouco da verdade. De acordo com os empiristas, nossa mente é uma espécie de recipiente no qual vamos acumulando observações, observações com as quais procuramos, então, formular generalizações. Por isso, Poppa chama essa visão empirista de A Teoria do Balde. Mas, para Poppa, as coisas não funcionam assim. Nossa mente não é uma tábula rasa, não é um livro em branco. Temos ideias inatas. Quando fazemos uma observação, desempenhamos um papel ativo. Primeiro, escolhemos o que observar. E, segundo, observamos já esperando alguma coisa. Portanto, para Poppa, usamos um raciocínio dedutivo. Isto é, primeiro formulamos teorias e depois fazemos as observações. Uma observação, diz ele, é sempre precedida por um interesse particular, uma questão ou um problema. Em outras palavras, por algo teórico. Como há teorias direcionando nossas observações e iluminando nosso caminho, Poppa chama sua visão de A Teoria do Holofote. Nós não simplesmente colecionamos observações. Não vamos jogando um monte de informações no balde da mente para depois tentar tirar algo de lá. O método indutivo, argumenta ele, é falho. Quantos cisnes brancos, e nenhum de outra cor, eu precisaria observar para concluir indutivamente que todos os cisnes são brancos? Infinitos. Não tem como. Isso é impossível. De acordo com Poppa, uma observação sempre pressupõe a existência de algum sistema de expectativas. O que fazemos é comparar o que observamos com aquilo que esperávamos. Temos, pois, o que ele chama de horizonte de expectativas, um conjunto de teorias que guiam nossas observações. Por exemplo, se temos a expectativa de que todos os cisnes são brancos, nós os observamos com isso em mente. Observamos indivíduos dessa espécie e não de outras. Observamos a cor deles, e não o formato do bico, a envergadura ou qualquer outra coisa. Mas, dentro dessa visão, um cisne observado que é branco não nos deixa mais próximos da verdade. Apenas mantém a expectativa em pé. Todavia, basta um único cisne negro para derrubar nossa expectativa. Ou seja, é muito mais fácil falsear um enunciado do que confirmá-lo. Na teoria do balde, a ciência é entendida como algo que nos leva, progressiva e inesoravelmente, à verdade. Já na teoria do holofote, a maneira como a ciência muda ao longo do tempo é mais bagunçada e incerta. Imagine o horizonte de expectativas como uma espécie de muralha. As observações que não se encaixam nas teorias vão se chocando contra essa muralha como uma espécie de bombardeio, eventualmente a destruindo. Quando isso acontece, precisamos abandonar ou reformular nossas teorias, reconstruindo a muralha, o horizonte de expectativas. Dessa forma, a ciência não progride linearmente, mas sim por um caminho tortuoso que envolve a constante destruição e reconstrução do horizonte de expectativas. Tudo o que podemos fazer é reconstruir o horizonte em um nível mais alto. Nesse caso, o holofote se torna mais potente e ilumina melhor nosso caminho, mas isso não significa que estamos mais próximos da verdade. E é justamente essa a implicação mais importante das ideias de Popa. Nenhuma teoria pode ser considerada uma verdade absoluta. Não importa o quão boa uma teoria pareça em um dado momento, ainda assim, ela pode ser pesadamente bombardeada e cair por terra. Teorias científicas não são sacrossantas. Teorias, por definição, devem ser passíveis de refutação. E Popa, então, conclui sua palestra. O objetivo do cientista não é descobrir verdades absolutas, mas descobrir teorias cada vez melhores, isto é, inventar holofotes cada vez mais potentes. Isso implica que essas teorias devem ser falseáveis. É pela falsificação que a ciência progride. E aproveitando o... Não, como eu! Trânicas... É verdade! Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi.